Fala galera, vamos jogar os lixos fora, as garrafas pet, então vamos ali na lixeira de garrafa pet, vídeo mega curto, esse é mega curto mesmo, só para mostrar para vocês, tem a lixeira de garrafa pet aí, não sei se vocês já andaram vendo em algum vídeo por aí, vou ver o que eu vou fazer para conseguir gravar para vocês, tudo errado aqui, mas vamos tentar, rapaziada, vai ser cola, acho até mais gostado de coca, e essa outra aqui é da coca fala do mercado, então, vou estar lá para o outro lado, vamos ali rapidinho, vai ficar um pouquinho longe do ponto, mas eu vou, ah não, vou pegar mais naquela direção ali mesmo, está tranquilo, aquela lixeira, de pet ali, aí, a gente vai, e joga aí, as garrafinhas, e depois o plástico a gente joga na lateral, lá do outro lado tem outra, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa aqui, desculpa que está mal gravado aí, a gente vai colocando lá dentro, ó, 3, 4, 8, e, não sei, tem gente que joga o plástico de fora, mas, assim, para quem é, que todo lugar não está plástico, e já era, tá bom, galera, então é isso, foi mais um videozinho aí, mostrando aí, mais uma curiosidade para vocês aqui de Israel aí, a lixeira de garrafa pet, é, espero que vocês tenham gostado, é, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha essa ideia, olha, esse cara ali, cuida do jardim, é da prefeitura, né, tá, e é isso, é nóis, galera, mais um vídeo rápido aqui, no, realidade israelense, porque aqui a gente mostra toda a realidade para vocês, beleza, é aquilo que eu venho falando, a gente mostra a realidade, e a gente desmente o que a mídia mente, e até isso aí que vocês estão vendo, ó, Israel tem, porque, né, segundo aí, neguinho fala, só tem branco, Israel, e judeu, não, não, não é isso que não, tá, não só tem branco judeu aqui não, tá bom, mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um video, aqui no realidade israelense, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o video, e é nóis, ficar usando aí, tá, é, compartilha o vídeo, e a ideia, falou galera, então é isso, tô indo ali no mercado agora, comprar umas paradinhas, tô de folga hoje, e, é isso, like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, e chega, valeu, forte abraço, até a próxima, e falou, Tchau, tchau.